A gente fala agora sobre habitação porque os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão de ontem dois projetos de lei, um que prevê a construção de casas populares e o outro que prevê o aluguel social no valor de até 800 reais. Ambos os projetos visam atender famílias de baixa renda. Acompanhe a reportagem. Os dois projetos foram aprovados por unanimidade pelos vereadores. Durante a votação, os parlamentares destacaram a importância de se construir unidades habitacionais na cidade. Haja vista a quantidade de famílias que aguardam pela casa própria em Três Lagoas. O programa de produção habitacional, conforme previsto no projeto de lei, tem como objetivo principal viabilizar o acesso à moradia digna e sustentável para famílias de baixa renda. Ele será implementado por meio de doação de terrenos e construção de unidades habitacionais em parceria com o governo federal e estadual, através da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, a AGEAB. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wembeck Jr., o Tonhão, destacou a importância dos projetos. Uma grande conquista, dado um passo importante na gestão do prefeito Angelo Guerreiro. Nós aqui estamos aprovando, ou melhor, já aprovamos, um projeto que autoriza o município a doar lotes e a construção de 50 casas habitacionais, em parceria com o governo do estado. Então, serão casas construídas em terrenos, os terrenos já estão todos delimitados, o departamento de habitação já tem toda a regularização, o cadastro, melhor dizendo, atualizado, e aí precisa cumprir os critérios da lei e a gente espera que, tão logo que seja publicada a lei, já seja iniciado o processo licitatório para a construção dessas casas e que elas sejam entregues em maio. Então, é um passo bastante importante, porque o prefeito Angelo Guerreiro fez a regularização desse cadastro, é importante também falar da regularização fundiária, centenas de pessoas foram beneficiadas com as ações do departamento de habitação, ou seja, tiveram a sua titularização, são centenas, então é importante mencionar a forma como cada gestor trabalha, e aí, no caso, esse primeiro passo para a entrega efetiva de casas populares. A gente teve também a questão do lote do Jardim das Primaveras, e a gente fica feliz por conta disso. A gente espera que agora, em parceria com o governo federal, já teve um apoio positivo por parte da nossa ministra do Planejamento, Simone Tebbit, da construção, da possível construção de mil casas, o município já falou que dá todo o suporte necessário em infraestrutura e os terrenos, e a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, até o momento, nenhuma unidade habitacional foi construída. Essas serão as primeiras casas que devem ser construídas na gestão do Guerreiro, aqui no Jardim das Violetas. E segundo justificativa do prefeito para aprovação do projeto, o bairro escolhido foi o Jardim das Violetas, porque aqui já dispõe de infraestrutura. Os lotes todos estão, inclusive, definidos no projeto, são casas populares em terrenos de 10 por 20. São casas que são pouco mais de 40 metros quadrados cada uma. Tem infraestrutura necessária, e o que ainda for necessário fazer por parte do poder público, esse compromisso já foi assumido por parte do governo, do prefeito Ângelo Guerreiro, e será feito. E a gente espera que até no máximo aniversário da nossa cidade, o ano que vem, em junho, essas pessoas já estejam dentro de suas residências, porque esse é o sonho da casa própria, é o resgate da dignidade do ser humano. Já o programa Locação Social visa atender as necessidades especiais de grupos vulneráveis, como idosos, mulheres, vítimas de violência doméstica, jovens, egressos do acolhimento institucional, pessoas com deficiência e famílias em situação de risco. O programa permitirá que a prefeitura pague um aluguel no valor de até R$ 800,00 pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado. Outra coisa muito importante, alguns municípios já existem, como Campo Grande, vai abrir, a prefeitura aprovando isso aqui, vai regularizar por decreto, mas vai abrir um cadastro especificamente para isso. Vai ter também uma chamada para que uma imobiliária participe e seja administradora, e aí vai ter os proprietários de casas que se enquadrem nesse perfil, para que eles possam, nessa oportunidade, colocar suas casas à disposição. O cidadão vai ter que preencher alguns critérios e o município vai pagar o aluguel direto para a imobiliária. Ou seja, o cidadão vai estar na casa morando, mas quem vai fazer esse pagamento, quem vai ter o contato com o dinheiro é a imobiliária. O município para a imobiliária e a imobiliária para o proprietário. O cidadão beneficiado vai estar usufruindo da alocação social. Até R$ 800,00? Esse é o teto de R$ 800,00 que o município vai estar passando. Não sabe quantas famílias devem ser contempladas? Tem um orçamento, o município vai regularizar isso por decreto, mas a gente espera que numa primeira oportunidade, pelo menos 100 pessoas. A gente não tem um valor preciso, um número preciso, porque pode ser que existam casas, Ana, que sejam de R$ 600,00, R$ 500,00, R$ 700,00. O teto é R$ 800,00, então vai ter que fazer uma avaliação. Pode ser que 100 pessoas já sejam atingidas nessa primeira oportunidade, o que é muito importante, porque as pessoas precisam preencher um critério e o município também tem que regularizar tudo isso. Para quando seria isso? Aprovando o projeto. Então aprovou o projeto hoje, publica, já vai abrir edital, já vai abrir o processo de regularização, de regularização não, de atualização de cadastro específico para locação social, vai abrir o processo para uma imobiliária, participar, um processo estatutório para uma imobiliária administrar e automaticamente vai começar a ter o chamamento para que os cidadãos proprietários tenham interesse em alugar o seu imóvel. A gente tem que trabalhar com esse tripé. Imobiliária, cidadão que realmente precisa dessa ajuda do poder público, desse benefício, e o proprietário do imóvel que queira alugar. E aí existe um prazo de 12 meses, prorrogáveis, até 3 anos.